Toda essa indisposição à paz Coisa de quem pensa não querer bem mais Estou a dar vontade no olhar De quem no meio da batalha quer correr A vossa majestade que iria E divangora os pés a mais do que você Em toa com vontade o canto E o espanto de como imaginou E o que vem descombinar já vai passar Já vai passar Toda essa preocupação, rapaz Pelo fato comprovado de que não dá mais Denota a falta do que foi buscar E toda a falta que te faz ganhar E da vontade de buscar E o tempo que ficou pra trás E com essa vontade eu canto Pelas coisas que deixei pra conquistar depois E com essa vontade eu canto E o lamento vai E o que tiver de vir Eu digo amém E na verdade eu vencei E só agora eu que vencei E na verdade eu nem sei E só agora eu que vencei Obrigado por assistir